Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero muito, muito, muito que sim. Eu sou Clarice aqui do canal Clamakes. Ó, cabelo todo bagunçado, né, gente? Mas hoje eu vim aqui, meus amores, para testar com vocês uma paletinha que chegou por aqui, tá? É um lançamento da marca Jasmine e já vou testar e fazer uma make com vocês, gente. Olha a paleta maravilhosa que chegou por aqui. Eu comprei, gente, numa paletinha no Instagram, tá? É a C Cosméticos. Eu vou colocar aqui embaixo para vocês e eu paguei, gente, 60 reais nessa paleta, tá? Com frete. Valeu super a pena e assim que aprovou o pagamento, eles já me enviaram e já chegou hoje aqui em casa, então já vou testar, fazer uma make com vocês. Gente, ela vem em quatro iluminadores e três critters prensados, gente. Olha que linda, linda, linda. Aqui é maravilhosa, mas bora testar nos olhos. É, eu vou começar, gente, com um corretivo em mousse da Queen Makeup. Ó, eu vou vir com um pincelzinho assim, um pincelzinho da Macrylan. Vou olhar para o espelhinho aqui, gente, e vou aplicar. Lembrando que eu vou testar a paleta, então eu vou começar com os olhos. Porque eu não sei se a paleta esfarela, né, gente, se ela cai sombra, aí depois eu faço a pele. Porque esse corretivo em é mega baratinho, ele é maravilhoso, gente, porque ele espalha super bem. Ele é maravilhoso para fazer essa função. Se você já gosta desse tipo de vídeo, gente, já deixa o joinha, se inscreva aí. E bora testar essa paleta comigo, meus amores. Porque quando eu vi, gente, na lojinha, eu fiquei apaixonada. E eu testei a outra paleta mais recente da Jasmine. Né? Não foi, assim, uma mega pigmentação. Porém, eu queria muito testar essa também. Porque eu sou uma pessoa que gosto muito da marca, gente. Porque a minha, uma das primeiras paletinhas quando eu entrei para a maquiagem, quando eu me apaixonei por esse universo de make, foi a Jasmine. Era uma paletinha opaca, que era muito boa, tem até hoje aqui, gente. Ela super pigmenta. E foi, assim, uma marca baratinha de make que eu me apaixonei muito. E tenho um carinho enorme até hoje pela Jasmine. Aí eu vi essa belezura. Já apaixonei, não resisti, comprei. Nem esperei chegar na lojinha da minha cidade, porque aqui demora um pouquinho para chegar os lançamentos, sabe? Então, eu preferi evitar essa fadiga, né? Então, meus amores, bora lá começar o esfumado. Só faltou um espelho, né, gente? Porque é uma paleta muito bonita. Ela tem peso líquido 400 gramas. Vem a validade, tudo certinho. Valida até 2025. E bora lá. Vou começar, meus amores, com um tonzinho de... Marronzinho. 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 É, o marronzinho. Vamos ver. Isso, olha, é um pouquinho. Mas olha o pigmento, gente. Olha, é um tom de marrom mais... Alaranjado, ó. Esse tom aqui... Maravilhoso. Gente, uma coisa que eu sou apaixonada, viciada por paleta. Então, eu não posso ver um lançamento de paleta, que eu fico doida, né? Porque eu coleciono também. Então... Eu amo. Ó, gente. Céuzão bem fofão. Grande, né? Vou fazer o primeiro esfumado. Ó, gostei. Vou esfumando. Ela não vai perdendo a intensidade aqui. Tô esfumando só a bordinha. Chegando perto das sobrancelhas. Vou vir aqui do outro lado. A mesma coisa, amor. Só aplicando. Chocada. Espero que continue assim, hein? É uma sombra... Opaca. Bem pigmentada. Ali, gente, tá mais, tipo... Um laranjinho aqui, tá mais um salmãozinho. Dá pra ver? Esfuma. Pronto, amor. E agora eu vou pegar o quê? Um pincelzinho pra gente iluminar a parte de cima. E qual tom que eu vou pegar pra iluminar? Esse... Esse iluminador aqui que veio. E veio mais um tomzinho, gente, de sombra mesmo. Mais clarinho que tá iluminando também. E tem uns glitterzinhos aqui, ó. Ó, gente. Que lindo. Esse iluminador. Quando eu vi esse iluminador na paleta, gente... Confesso que eu me apaixonei. Não sei, gente, se a iluminação tá boa aí pra vocês. Mas... Porque aqui também tá um pouquinho escuro, sabe? Tá um tempinho de chuva. Eu acho que vai chover. Mas... Tô amando, gente. O primeiro tonzinho fácil de esfumar. Pigmentou. Vamos para as próximas cores, né? Pra gente fazer o nosso degradê aí lindo. Vim, meus amores, com... Esse tom aqui, ó. De marrom escuro. Vamos ver se ela vale... Com o dinheiro. Porque a paleta é linda, grandona. Ó, colocando aqui o tom de marrom. Esfarela um pouquinho, gente. Mas é normal. O importante é esfarelar e pigmentar. Olha, gente. O tom, vamos ver se não tá abrindo. E aí, vamos ver se... Trabalha. Tom sobre tom. Ó, ela fez uma pequena abridinha aqui, ó. Mas bem pouquinho. Vamos lá fazer do outro lado. Esfarela, meus amores, ó. Bem pouquinho. Mas esfarela, sim. Ó, pigmentou. Porém, eu achei que era um tom mais escuro, gente. Porém, não é não. E aí, meus amores, vou esfumar aqui a bordinha, né? Um tom... Misturar bem no outro. Depois a gente tirar a marcação do degradê. Por enquanto, gente, ela tá trabalhando camada sobre camada. Porém, vocês viram aí que o tom que eu apliquei era um tom bem marrom mais escuro. Eu tô esfumando aqui. Ele tá se misturando. Tá ficando um tom mais escuro. Ó, eu fui esfumando, meio que ficou de uma cor só. Geralmente, isso acontece, gente. Acontece com as palhetinhas. Vou vir com um tom de marrom mais escuro. Que é desse lado aqui, agora. Vim aqui com um tom de marrom mais escuro. Dando uma profundidade. Porque o sobretom do marrom que eu apliquei primeiro, ele tá mais provinho, entendeu? Aí eu coloquei aqui, ele tipo... Meio que misturou um tom só. Tem um tom mais escuro. Vou usar, gente, o mais tanto de sombras que eu puder usar, né? Nesses olhos. Para testar mesmo. Apliquei, meus amores. Aí já vou ver. Eu esfumando a borda, limpei aqui o pincel. Tá dando pra vocês verem, gente? O trono sobre tom. Tá certinho. Aí, gente, eu usei os três tons, né? Misturado, dei umas sombras cintilante também. E eu vou aplicar. Vou fazer o corte aqui agora do Cote Quiz. Já fiz o corte aqui, gente. Eu usei essa base aqui da Avon. Tá bem o excesso de produto, né? E agora eu vim com uma sombra cintilante. Cintilante puxada para o verde. Vamos ver se dá pra aplicar com o pincel. Dá pra aplicar também com o pincel. Vou vim com o dedo agora. Ó, com o dedo é assim. Sombra cintilante, gente. É melhor aplicar com o dedo. Vou com o pincel de esponjinha. Ó. Com um tom de verde bonito, né? Com um tom de verde... Verde cana. Vou vim com o pincelzinho, ó. Só pra dar acabamento aqui na bordinha. Ó. Muito bonito esse tom, gente. Apesar de não ter muito nada a ver com o esfumado de cima, né? Mas esse é o tomzinho que eu queria provar. O cintilante, gente, é uma sombra bem macia. Ao toque. E tô gostando muito da paleta. Se você tem essa paleta, meus amores, o que vocês achou? Gostaram também? Que você não tem o que você tá achando? Teria coragem de vestir seu rico, dinheirinho? Me contem tudo. Quero saber. Ó, como eu falei, gente, a sombra cintilante... É bem bonita, bem macia. Gostei muito. Por enquanto, estou amando, gente. Agora eu vou pegar o glitter prensado. Esse tom de azul aqui. Vamos testar também. Acho que é a primeira paleta que eu tenho que é... Que vem glitter prensado. Olha, gente. Isso tá super funcionando, ó. É bem pigmentado também, ó. Ele é puro glitter, não é aquele glitter que você aplica o dedo? E só tem o gel? Não. Isso é bem diferente, ó. Eu apliquei o dedo. E ainda tem glitter aqui. Muito glitter. Apertadinha mais. Que lindo esse glitter, gente. É uma textura leve, tá? Ele não é aquele glitter. Mega, mega grossão. Mas que eu amei, mulher. Bem fácil de aplicar, ó. Você pega e já coloca no dedo. Não precisa fazer aquela, ó. Mega sujeira, não. Gente, eu vou vir com o tom de verde. Eu queria um verde opaco, mas não tem. Tem cintilante. E veio um tonzinho de azul aqui. Que é esse que eu vou usar aqui abaixo dos olhos. Pra ver se pigmenta, tá? Já vou fazer aqui abaixo. Com o tomzinho de azul. A maquiagem vai ficar bem aleatória, gente. Bem colorida, porque eu tô testando tudo, né? Ó. Esfuma super bem. Tá pigmentando. Porém, gente, eu achei que ela tem muito talco, sabe? Que a gente vai aplicando, ela vai levantar no pozinho. Aí, gente, eu venho com o tomzinho de amarelo da paleta. E peguei o mesmo pincel. Esfarela, gente. Como assim eu tô falando. Eu vou iluminar aqui, ó. Dando um pontinho de luz, pontinho de cor. É uma maquiagem bem aleatória, gente. Que eu tô criando aqui. Aí, a gente vai vendo se fica legal o resultado, né? E aí, eu vou esfumar também. Com um tonzinho, gente. Abaixo desse azul. Um tom de roxinho. Roxinho quase rosa. Ó. É uma paleta colorida, então não tem como puxar muito. Mas dá pra fazer maquiagem neutra também, com alguns tons aqui. Ó, gente. O que que eu tô vendo aqui? Que eu tô esfumando o tom de roxo. O tomzinho de azul sumiu um pouco, né? Porque tá dando aqui, ó. O tom de roxo com o azul tá ficando um roxo mais escuro. Na verdade, ó. É um roxinho bem clarinho. Quase rosa. Um rosa... Um rosa choque, né? No olho ficou assim. Vou pôr uns cílios ali. E volto com vocês. Um rosa choque, né? Então, meus amores, voltei aqui com a pele finalizada. Tentei colocar os cílios, gente, porém os cílios não colam por causa do glitter, né? Que o glitter é fino, porém a colinha não adere no glitter. Então, deixei pra lá, apliquei só a máscara de cílios mesmo. Super choque da Avon, que eu amo essa máscara aqui, dá um super resultado nos meus olhos. E o que eu tenho pra falar da paleta? Mas eu vou aplicando o iluminador, né? Que eu aproveitei pra usar, ó. Deu esse glow muito bonito. Eu misturei o tonzinho de rosa com o mais clarinho. O que eu tenho pra falar da paleta, gente? É uma paleta linda, né? Enche os olhos da gente. O glitter eu amei. As cores cintilantes também. Porém, gente, as cores opacas da paleta, eu senti o mesmo problema da paleta anterior. Que eu fiz resenha aqui pra vocês, testando também, tá? É super bonita, super colorida. Porém, na hora de esfumar, as cores acabam se misturando. E fica uma cor só, tá? Geralmente, as paletinhas acontecem isso porque ela tem mais talco na composição do que cor, do que pigmento em si, né? Os glitter, como eu falei pra vocês, são maravilhosos, ó. Os glitter são show. Eu usei esse daqui, ó. É o glitter prensado mesmo. É uma paleta, gente, maravilhosa que enche os olhos. Porém, Jasmine, tá com o mesmo problema das paletas anterior. Ela tá com muito mais talco do que pigmento em si. Então, tem que melhorar isso, né, gente? Elas veem três cores aqui diferentes, que são essa roxa aqui, ó. A roxa, azul e essa rosinha. Que eu não sei, gente, se é cintilante, mas ela tem uns pontinhos brancos, sabe? Não sei se é na paleta toda. Vou fazer aqui um swatch. Do rosinha, do azul, a sombra cintilante, gente, bem mais pressada e super macia, tá? Fácil de trabalhar, porém, você tem que trabalhar com elas com... Com o dedo pincelzinho. Ó, aqui são os três tons que eu mostrei pra vocês da paleta. Pimentou bem aqui, gente, elas são macias também. Porém, gente, as opacas são bem complicadas. Tem um tom bem aqui, cintilante, que é igual o tom de azul cana que eu peguei. É um cintilante bem mais grosso, ó. Que é esse tom aqui. Lindo, 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 né? Porém, gente, ele deixou a desejar mesmo nos tons opacos. É uma paleta muito bonita, gente. Pra quem tem paciência de trabalhar, vai super valer a pena. Ela vem nesse acrílicão aqui, super bonito. Eu peguei 60 reais. Tem paleta, gente, melhores. Como a da Ludorana. Vai comprar essa. Essa compra da Ludorana, que é o mesmo preço. Paguei 60 reais também pra entregar aqui, né? No mercado livre. Porém, gente, é muito bonito, mas não valia a pena. Porque na hora de esfumar, ela não trabalha. Ela cria um pouco de buraco e vira uma cor só. Então, eu comprei porque eu sou colecionadora. Então, não vai ser uma paleta perdida. Porque eu amo colecionar paletas. Vai ser mais uma aí. Que quando eu quiser usar, eu sei que vai dar um pouquinho de trabalho, tá? Mas, porém, eu gostei. O que vocês acharam, gente? Comenta aí. Gostaram da maquiagem? A maquiagem ficou assim. Vocês viram que eu esfumei o tom de azul embaixo. Tava bonito. Depois eu apliquei o tom de rosinha pro roxo. Ela desapareceu. Ela ficou mais roxo, né? Mais um roxo rosado. Porque mistura os dois tons. E o azul sumiu tudo, gente. Então, é isso. As minhas considerações. Se você gosta, se você gosta de colecionar paletas também, porque é uma paleta linda pra coleção, se joga. Agora, se você quer uma paleta pra você usar, pigmentar, já não te recomendo tanto, tá? Te recomendo mais pelas sombras cintilantes e pelos glitterzinhos que vêm prensado. Mas, se você for comprar uma paleta por causa disso, você pode comprar uma paletinha só de glitter prensado. Que as marcas baratinhas também estão fazendo muito boa por aí, né? E se for sombra cintilante, o mesmo caso. Compre uma paleta só de cintilante, tá bom? Então, é isso, meus amores. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo no teu coração. Fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!